Música Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa segunda aula de polero. Nessa segunda aula eu vou ensinar a fazer a caminhada e a saída lateral. Então, vamos lá? Música Na primeira aula nós vimos a base. Nessa segunda aula nós vamos ver a caminhada e a saída lateral. É muito importante que você tenha à vista a primeira aula para conseguir acompanhar esse movimento. Nós vamos fazer como se fosse uma base, só que a gente vai continuar andando. Vamos lá? Vou fazer a base, só que agora eu vou continuar a andar para frente. O que muda de uma caminhada normal para uma base? A base vai a ponta do pé que chega primeiro, sempre a ponta do pé, a primeira a chegar e a última a sair. Então, é uma caminhada. Vou caminhar. Só que essa caminhada vai acontecer com a dama. Então é muito importante que eu fechar a casal, pé esquerda liderada, direita na dama. E agora eu vou caminhar. Caminhar. Eu posso ir para frente, para trás. Então, é caminhar, passear com a dama pelo bairro. Então, o começo do goleco é esse. Caminhar com a dama. Então, isso é muito importante que você treine, consiga andar com a dama como se fosse uma pessoa só, como se fosse um corpo só. Agora, eu vou ensinar a você a fazer a saída lateral. Eu gosto de falar que a dama é como se fosse uma pista de três faixas. Então, ela vai ter três faixas. Faixa do meio, a faixa da esquerda e também a faixa da direita. Para fazer esse movimento de sair do lado esquerdo ou direito, é muito importante que você entenda como funciona a direita do movimento. Eu vou para frente, vou para trás. Quando eu fico para trás e para a direita, eu saio para a esquerda e indo para a frente. Então, lembra que o ritmo é tempo? Temo atrás, saio para a esquerda e vou para a frente. Para mim, fechar a pisal, quando eu vou para a frente e para a direita, eu entro na frente da dama, voltando para a faixa do meio. Então, sempre nessa mesma movimentação. Eu posso caminhar e saio para o lado esquerdo, saio para o lado esquerdo, caminhando direito. Eu posso fazer isso recuando ou avançando. Então, é muito importante que vocês treinem, fazer a caminhada para a sua dama e trabalhar essas três faixas. A faixa do meio, a faixa da esquerda e a faixa da direita. Ok? Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Vamos lá? Em breve é a nossa terceira aula. Fique ligado ao nosso canal. Muito obrigado e até a próxima aula. Fique ligado ao nosso canal. 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 Tchau.